Música Bolsero Nainin se contém o estudo em Instituto Politécnico Panarban, Surabaya, Indonésia. Ministro de Transporte na Comunicação, Jorge Agostino da Silva, Russo Bolsero Sira, Atestura Makas, Nunei Bela e Aconhecimento Baraclitam e a área de Bemaq Sira Foti pode implementar o Timor-Leste. Estudante é internação, estudante estrangeiro. O bairro tem que esforçar, estudar, adaptar ao envairimento do bairro. O envairimento é feito em estudo e o timor é lachanecer. Portanto, o bairro tem que treinar físico como o bairro. É uma ideia semi-militar, então a mentalidade tem que ser preparada. Então, tem que ser saudável fisicamente e saudável com o IQ. Portanto, se ele é conhecimento, se ele é IQ, tem que ir de atasar. Estudante bolsero do Instituto Politécnico Panarban, Surabaya, Indonésia, Agostinho da Costa, orgulho, Tevez, dá-me a oportunidade para o programa Polsa Estudo Nain. Em nome, Lore, colega, Serna Fati, orgulho e aprecio a Tevez, vai parte a Anatel, a nossa empresa pública, portanto, a FTC, a nossa instituição governou. Nós estamos cooperando muito, o serviço de uma organização Politécnico Panarban, Surabaya, o que é o programa de trabalho. E nós estamos contentos e orgulho Tevez, a oportunidade de iniciar a minha test, e a competição do bairro. A partir de NORE, se eu venho por meio de resultados, que não me ajudaram a conseguir. A partir da seleção dos documentos, nós estamos fazendo o que é a reunião do Bukirinha. As pessoas não se acham, portanto, a seleção dos documentos, todos os anos de NORE, e depois, nós estamos falando de a parte de intervíos, escrita ou oral, e nós estamos aqui, com a falta de trabalho. Nós estamos em new livro. Nós estamos com os procesos físicos, saúde no resultado e que o sucio aminem-nene. Portanto, o seu nome é que o selecionador será o seu Politécnico em Surbaima, que é o seu nome. Legenda por Sônia Ruberti